Mangueira, teu cenário é uma beleza, que é a natureza, criou... Por mais forte que os galhos sejam, quem sustenta o tronco é a raiz. Se houvesse um compositor da Mangueira, a Taliba, que morreu há mais de 30 anos, os pioneiros deixaram sua semente neste solo sagrado. A Mangueira preserva suas raízes, mas também cuida de seus brotos, com programas sociais. Chegou! A Mangueira chegou! Chegou, chegou! Mangueira, tu és o ar que eu respiro, o fogo que aquece o meu coração, a esperança que o novo amanhecer, é reciclar, sobreviver. Esse trecho do Sampenredo 2005, da Mangueira, fala de reciclagem, reaproveitar para sobreviver. Olha o exemplo aqui, ó. Farofa enriquecida, com casca de banana, abóbora, farelo de trigo e fubá. Bícia milanesa. Sabe de quê? De casca de banana. Hum, bom! E aqui dentro, tem mais coisas gostosas. O que vocês estão preparando aqui? Coloca a bola de arroz, com recheio de folha de beterraba. Onde está todas as vitaminas, estão justamente nos talos e nas folhas, né? Nas cascas. É o que nós reaproveitamos. A gente não joga fora, a gente reaproveita também. Esse arroz é meio diferente, que é meio salpicado. O que é esse arroz? Porque esse arroz é enriquecido. Ele tem casca de abóbora, ele tem farelo de trigo. Tem fibras, então, com farelo de trigo. Tem fibras. E essas pessoas todas que estão fazendo o curso de reaproveitamento, fazem o curso para usar em casa ou para usar profissionalmente? Profissionalmente. Profissionalmente? É? Vai trabalhar? Sim. Profissionalmente. Já tem um emprego já em vista? Não, não. Estou fazendo o curso primeiro, para depois eu arrumar um serviço, assim, acima do que a gente sabe fazer, né? Está aprendendo. E quem é que vai melhorar a nutrição em casa, depois desse curso, sempre, com vocês aqui? Todo mundo. Eu faço café. Eu faço para vender. Você faz para vender? É? O que você faz para vender? Eu faço crocrete de carne moída com a casca da batata. Casca da batata? Não é com a batata, é carne moída? É casca, é casca. Com a casca da batata. Fica bom? As pessoas fazem comendo ou como é que você vende? Não, eu tenho uma... a minha irmã tem uma barraquinha ali, ela bota assim e é crocrete, aí eles comem. Além da gente preparar os almoços e aproveitar todas as talas e folhas, a gente prepara também os doces com as cascas das frutas, como nós temos aqui a geleia de casca de frutas. Então aqui nós temos, ó... É uma mistura de várias cascas. Tem várias cascas, aí tem laranja, abacaxi, tem banana, tem tangerina, manga, maçã, pera, então são todas as cascas que a gente pode reproduzir. O que tiver de casca de fruto em casa, pode ir nessa receita então? Qualquer uma. Até casca de banana? Até a casca de banana, como nós temos o doce da casca de banana, que é só o doce da casca de banana. Essa aqui é casca de banana pura então? Só casca de banana? E aqui nós temos a cocada da casca do abacaxi, aquela casca grosseira, cheia de espinho que as pessoas jogam fora porque não tem utilidade. Nós fazemos o suco e do bagaço nós fazemos a cocada, que leva coco, leva manteiga e açúcar para dar o ponto da cocada. Agora as pessoas aplicam em casa, no dia a dia, o que aprendem nesse curso? O objetivo do curso é justamente esse, é a melhoria de vida das pessoas, quer dizer, elas geralmente jogam tudo fora. E o objetivo é justamente fazer com que elas não desperdice o alimento, não desperdice nada e aproveite na alimentação delas. Eu tenho duas filhas, que também é difícil introduzir na alimentação das crianças essas coisas, assim, bolo com casca de beterraba, casca de abóbora, que elas não comiam e agora comem através dessa alimentação. Para você, esse curso foi importante? Foi, está sendo. Vai ser muito aproveitado por mim, acho que pelas minhas amigas também. Arranjar emprego hoje em dia não é fácil. O primeiro trabalho, então, mais difícil ainda. Nesta sala tem 11 pessoas desempregadas, mas todas estão aprendendo uma atividade que vai gerar renda. Olha o artesanato que elas estão fazendo. É uma técnica conhecida como biscuit. Professora, do que é feita essa massinha que vocês usam como matéria-prima? É cola, amido de milho, vinagre branco e vaselina líquida. A gente mistura tudo e leva um pouco. E fazemos a massinha. Depois dela pronta, a gente tinge com tinta, né, a base de água ou a base de óleo e confecciona no nosso trabalho. Vocês usam muito material reciclável também, né? Por exemplo, um vidro aqui que pode ter sido de maionese. Sim, sim. Porque o objetivo é a gente reciclar as coisas para o custo ser bem menos. Já tem ex-alunos ganhando dinheiro? Sim, tenho ex-alunos meus ganhando dinheiro e também tendo aula também. A Rosemary aqui é testemunha de como é difícil o mercado de trabalho. Você tem 26 anos e ainda não conseguiu o primeiro emprego. Não. Mas vai ter agora alguma coisa para gerar renda, né? Sim. Esse docinho aqui, você que fez? Foi. Por quanto pode ser vendido esse enfeite? Uns 10 reais. 10 reais? Está com esperança de conseguir o seu dinheiro agora com essa atividade que você está aprendendo aqui? Estou. Bastante ou pouca esperança? Bastante. A Novo. Sabe quem pinta esses quadros? Senhoras. Donas de casa que aprendem aqui na Mangueira para melhorar o orçamento doméstico. Olha aqui, ó. Vendido. 75 reais. Antes de começar o curso, quem de vocês sabia o que é a Arte Novo? Eu, eu, não sabia. Ninguém sabia? Não. Professor, o que é a Arte Novo? A Arte Novo é uma técnica francesa, que chegou aqui no Brasil, primeiramente foi dada em São Paulo. E depois veio aqui para o Rio de Janeiro. E quanto tempo uma pessoa aprende a pintar como as suas alunas? Olha, 3, 4 meses, se a pessoa estiver ali empenhada e querendo aprender, ela faz. Em 3, 4 meses, já dá para começar a vender quadros? Dá. Dá? Dá. Eu tenho alunas que quando começou a pintar aqui, já começaram a vender. E de vocês aqui, quem é que já vendeu um quadro? Eu. Por quanto? 15, 15 reais. 15 reais. Não é esse, não? Não, é um menor do que esse. Um menor. E você tem quantas semanas ou meses de curso? 4 meses. Tem 4 meses de curso? 4 meses. Já está faturando dinheiro, já? Já. Já estou falando. E todas aqui estão pensando em fazer o curso para ajudar no orçamento doméstico também ou é só por diversão, mais por diversão? Para ajudar. Para ajudar. Para ajudar. Para ajudar. Para ajudar. Onde é que dá para vender depois dos quadros, professora? Quanto dá para vender? Onde? Onde? Ah, lojas e pessoas que vêm visitar aqui, encomendam boca a boca. É. Boca a boca, né? Eles funcionam tanto propaganda para vender. É. Na hora de vender um quadro, não dá um aperto no coração? Ah, dá. Dói. Dói? Fica com dó de vender? Eu que tenho ciúme dos meus quadros, não gosto nem que as outras colegas peguem para limpar nem para tentar. Mas os seus quadros não vão ser vendidos então? Vão ser vendidos. Mas vai com a dor no coração. Vai, vai com amor. A seguir, a escola de especialistas em beleza e as meninas da Mangueira na passarela. Passa, puca e mangueira.